E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu quero fazer um vídeo só para demonstrar a minha alegria, porque finalmente saiu a Ferrari que eu mais gosto no Gran Turismo Esporte. Então bora aí acompanhar esse test drive da Ferrari F50. Galera, essa Ferrari é maravilhosa. Eu tenho até uma miniatura dela de promoções aí da década de 90. Bom, bora lá começar. Essa Ferrari aqui galera, tinha até no Super Trunfo, cara. Para quem não sabe Super... Nossa, já quase fui para a grama já. Fortezinha ela. Super Trunfo é um joguinho de carta que tinha na década de 90 aí. Que era muito da hora, velho. Você... Era como se fosse um... Um Magic da época, assim. Só que... Da época não, né? Porque Magic é velho pra caramba também, né? Já cacetei a Ferrari. Nossa, o freio dela... Caraca, mano. Ela não tem tanto freio assim não, viu? Já lasquei a Ferrari já. Correndo um pouquinho com essa câmera aqui, galera. Daqui a pouco eu coloco uma... No exterior pra vocês darem uma olhadinha no carro, tá? Opa! Segura. Dando umas braçadinhas de leve, né? Motorzinho V12. Tração traseira. Câmbio manual clássico dos clássicos, né? Não era algo tão difundido aí, o câmbio automático. Não era visto com bons olhos no meio esportivo. Ao contrário de hoje em dia, né? Fazer uma volta com essa câmera aqui, galera. Eu já coloco a outra pra vocês, tá? Nossa, a Ferrari é maravilhosa, cara. Vocês vão ter ideia da minha alegria de jogar com essa Ferrari no Gran Turismo, galera. Nossa, errei a curva feio, velho. Errei totalmente a tangência da curva aqui, mano. Quer ficar falando de Ferrari, né? Vamos colocar outra câmera aqui, ó. No exterior dela. Eu não curti muito jogar nessa câmera aqui, galera. Se você tira... Eita! Olha eu esquecendo de frear de novo. Achei já que tava na Sense Shinkane já, mano. Vacilo. Então eu gosto de jogar com a outra câmera, porque com esse headset, ele tem aquela função 7.1, galera. Então, você tem total capacidade de ouvir tudo que tá ao seu redor, né, mano? Porque ele consegue simular os carros indo do lado direito, do lado esquerdo, atrás. Todos os ângulos, né? Ele consegue reproduzir no headset. Aí eu gosto de jogar mais pela câmera de dentro, porque aí você tem uma noção melhor disso aí, porque aí o som fica vindo exatamente de onde você quer. Pra essa câmera externa aqui, o som fica meio que espalhadão, assim, pra todos os lados mesmo. Quem aí que tá jogando o Gran Turismo, galera? Fala aí. Vocês tão jogando o Gran Turismo? Depois de todas essas atualizações que tiveram aí, o que vocês tão achando do Gran Turismo? Porque quando ele saiu, ele tava com certos problemas, né? Muita gente... Acabou queimando o filme, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Street Fighter, né? Acabou saindo capar do jogo, né? Incompleto. E muita gente criticou. Acabou queimando o filme do jogo. Mas hoje em dia ele teve muita atualização, muito conteúdo extra adicional aqui. Por exemplo, né? Essa Ferrari acabou de ser incluída no jogo, junto com uma pista também. Mais alguns eventos no modo... Modo GT lá. Isso aí. Primeiro lugar aqui com o LaFerrari F50. Ó o farol que eu quebrei aqui, galera. Nossa, naquela pancada, velho. Que vergonha, hein, mano? Que braçada que eu dei ali, filho. Mas fala aí, galera. O que vocês acharam das atualizações do Gran Turismo? Vocês voltaram a jogar? Se empolgaram novamente? Deixa aí nos comentários também. E se vocês também jogam Forza também, né? Deixa os seus comentários aí de qual que você acha melhor. Bom, galera, eu gostei bastante dessa Ferrari. Eu vou jogar com ela em todas as oportunidades que forem possíveis pra correr com ela. Então, espero que você tenha gostado também desse carro aqui. Se você não tem o Gran Turismo, espero que você tenha visto aqui, tido alguma ideia do carro aqui, da representação dele no jogo do Gran Turismo, se você é fã também da F50, tá? Não esqueça de se inscrever no canal aqui e ativar o sininho pra receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho